E o trabalho é constante, viu? Militares de Galileia atenderam a uma ocorrência de furto e na intenção de recuperar os objetos, encontraram um homem de 40 anos em uma casa que estava sendo monitorada pela PM. O suspeito rapidamente trancou o portão da residência onde mora um homem de 53 anos. Um bate-boca teve início no interior desse imóvel e a Polícia Militar notou que várias pessoas se movimentavam arrastando mesas e cadeiras. Com autorização do dono, os militares encontraram diversas substâncias entorpecentes, celulares, máquina de cartão de crédito e dinheiro. O morador de 53 anos e os outros dois, o de 40 e outro de 26 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Essa ocorrência, então, de Galileia.